Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Para que a gente tenha essa noção de que ela é tão a sua essência, quando você está lá, só tem bem-estar. Para uma pessoa de construção que está vada, para uma pessoa que trabalha bastante, tem bastante movimento, tem bastante clareza, faz as coisas acontecerem, porque ela vivencia esse local, onde ela se sente mais, com uma temperatura agradável, mais morna, não tanto friozinho, sem tanto vento, um lugar mais resguardado, que tem algumas pessoas. Cada instituição vai ter uma descrição específica e a gente vai começar com a palestra trocando um pouco isso. É importante que vocês vejam essa multidessinagem, para vada, pita e capa, deixar de ser uma palavra. Para capa ser, nossa, no meu lugar tinha gente que eu gostava, enquanto que para o vada a gente está lá na lua, conversando com os anjos, o pita está lá trabalhando, fazendo um projeto, não sei o quê. Isso é muito mais importante, assim, a gente vivenciar esse espírito do equilíbrio interno, para que a gente possa desenvolver tudo o que a gente tem depois a dizer. Ok? Então, antes da gente ir para o palavrório, eu queria que a gente compartilhasse um pouco essa experiência, para ilustrar vivencialmente o que a gente vai falar depois. Ok? Então, eu queria que, assim, não precisa entrar muito em detalhes, mas falasse assim, não, eu fui mais ou menos assim. Aí fica um minutinho, dois minutinhos para lá. Tá? Bom, eu fiquei à vontade. Eu estava em um lugar alto, tinha vento, mas era uma sensação de agradável. Era uma brisa. Era a temperatura. Era a temperatura. Esse vento qual era a temperatura? Era a temperatura. 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 Não desviava. Não desviava, não. E tinha muita rocha. Tinha uma aridez. Mas, ao mesmo tempo, tinha o verde em cima de mim uma árvore. E era o fogo do sol, então o céu era avermelhado. Tinha os meus animais de caber. Tinha os meus animais de caber. Águia do ângulo, a pantera, o ângulo, o fente. Eu estava na minha caminhão. E eu falei para mim. E eu falei para mim, é sinensidade. Não é sinensidade. Não é sinensidade. Não é sinensidade. Então, vamos só assim colocar alguns adentros. a gente pode fazer isso com todo mundo depois mas é só para ilustrar ele tinha vento ele era um vento mais intensivo não era um ventinho qualquer a gente vai ver que isso é uma a sua descrição é basicamente uma descrição vada a tinta ele é vento louco por exemplo se você fosse mais gato você não quereria tanto uma situação sem querer, é uma coisa mais legalia de guardar vento gordo a palavra fundamental de vada, como você disse ali era alho então a ideia é a seguinte onde é que teu corpo fica mais confortável ele fica em situações onde tem mais presença de vada e de pita, ou seja onde você tem muita umidade teu corpo não fica confortável certo? você estava em um lugar onde tinha vento de secão era muito forte e você tinha uma presença muito forte de elementos de secura o que isso significa? porque o teu sistema está bem ele não pode estar em um lugar muito úmido qual é o não é o que a gente chama uma instituição que precisa de aridez para funcionar uma estrutura mais cara então qual é a validade da gente fazer um exercício desse numa palestra é que a gente consegue que daqui a pouco quando a gente botar algumas características fundamentais todo mundo entender ah, então isso significa que eu sou carta também significa que eu sou rita também quer ver? por favor eu vou te pedir para falar o que é? como é que foi o seu lugar que você estava eu estava em casa com minha família muito movimento muito movimento muita gente aconteceu muita gente fazendo atividades mas atividades que eram assim tipo um trabalho ou era pintando não, não era trabalho era mudança mudança a mudança é uma palavra bastante vata no geral no geral no olhômetro ela tem uma instituição mais vata cafa cafa vata vamos continuar e qual era a temperatura quente quente uma pessoa que é pinta jamais vai responder que ela está em um ambiente quente ela está feliz da vida vamos ver assim quanto de emoções tinha ali era um ambiente que as pessoas não tinham emoções ou as pessoas gostavam de dar uma coisa não bastante segurança bastante segurança cafa quanto de cor tinha ali cores quais cores eram cores muito vibrantes azul laranja amarelo cores quentes está associando o bem-estar nas situações onde trazem calor para ela e quanto esse espaço ele tinha uma dimensão assim de ser global quanto essa casa por exemplo a casa dela era a natureza tinha uns animais de poder a relação dela com a casa é no meio da natureza você era um ambiente assim mais fechado com parede então a descrição dela tem uns atributos de carta mais evidentes a sua descrição mostra o que o teu sistema precisa para estar funcionando bem então com isso daí a gente assim no olhômetro e vendo a descrição do que é a situação de ideal da pessoa a gente consegue ter uma noção exatamente do que é o entendimento de Praclit eu já escrevi Praclit mas vamos lá mais uma pessoa pelo menos para a gente ter uma pessoa mais vada aí na estampa por favor eu vim para a minha casa ontem estava uma noite agradável era na hora a noite agora eu vou comentando junto eu vou nadando olha a ver e tinha lua? não é vada porque se fosse pita tinha alguma luz lá mesmo que de noite para dizer olha sou luz mas você tem uma constituição bastante pita também vou achar esse pita aí nessa discussão a gente estava tocando o instrumento cantando e bata que é movimento celebrativo sem um propósito funcional definido mas é de movimento o que é que tinha de cor? vamos achar esse pita as cores mais frias assim por exemplo tinha bastante branco e um marronzinho um bagizinho isso é uma super descrição de fato o pita nessa história mas tudo bem o que vocês estavam fazendo? essa reuniãozinha era só tipo o hangout da galera tocando assim ou tinha alguma coisa amigos de trabalho amigos da mesma cidade sim encontrou eu cozinhei com a capa a única pessoa que cozinha na Ayurveda de alguma forma é capa pita ele come mas o que? o que que ele teve? foi por aí então assim no olhômetro ela pra mim seria uma pessoa de uma instituição bata pita ela é uma diminua tem alguns traços bem definidos que são características escritas tem uma postura um pouco mais não vou dizer combativa mas assim acertiva e na descrição dela não apareceu muito esse pita a gente olha assim onde é que será que tá esse pita? dá pra ter alguns parâmetros básicos muitas vezes por exemplo tem vezes que eu passo entendimento por Skype não dá pra você pegar o curso da pessoa então você tem que ver onde é que a mente da pessoa tá confortável tem mais alguém que gostaria de contato pra gente ver? eu estava no mar sozinha pita qual era a temperatura? gelada tá chativo no pita pita no quadrado e tinha um barco e eu mandava pulava e voltava nossa tipo aquele assim que passou o dia inteiro fazendo atividade física beleza a felicidade do pita e aí? era azul azul e verde a pessoa botou azul e verde na história e é um azul assim mais marítimo não é um azul celeste é pita o azul celeste é um azul mais válido aquele azul mais bebê tem uma boa boa de bebê? então entendeu? as suas cores teve coisa cores pastéis continuamos fresca ela estava sozinha ela estava sozinha essa palavra ela a princípio tem uma constituição assim no ornômetro que está cá uma pessoa que vira pra mim e fala que está bem sozinha esse cá foi um cálculo muito esquisito está sob questionamento grave porque assim existem umas características que a gente vai ver que é a principal diferença da caracterização do Dérmico A, B ou C pra Vata e P, K é que a pessoa de constituição Vata não tem uma estrutura física bem definida de acordo com Vata que é uma estrutura estritamente correspondente com uma característica psíquica e emocional também ok? então essa é a grande riqueza do eu ver ao mesmo tempo que eu olho a estrutura física da pessoa eu consigo já assim uns 60, 70% ter uma boa noção do metabolismo dela ok? então assim eu vou pegar uma pessoa que ainda não falou pra fazer uma leitura agora física sem ser uma leitura digamos assim da pra crítica né? querida eu te escolhi a Elana não posso porque é porra de eu que eu conheço ela é uma pessoa que tem um rosto principalmente você desenha um círculo ok? ah! o Vata olha a letra dele que legal ele tem um rosto que é basicamente afunelado o Peter ele tem uma estrutura que você desenha próximo a isso ou então assim ok? e o K você desenha assim aí por exemplo se você juntar o Vata com o com o com o com o Kafa com o Vata com o Vata com o Kafa vai ficar assim se você juntar o Vata com o Peter vai ficar assim que ainda é muito oposto dela por exemplo tem essa característica que é marcada mas ele é triangular para baixo uma pessoa de constituição por exemplo Peter Kafa ela tem um rosto que em vez de ser assim é um rosto que acaba ficando um pouco mais mais largo né? e você ainda consegue fazer umas voltinhas assim aí não fica tão quadradão ele já dá uma lenda já não é tão quadrada uma vez aí uma pessoa de constituição Kafa que eu nunca mente é uma pessoa que tem um olhar doce olha o olhar do Peter não está nessa esse cara sabe do que ele está falando o Vata é assim eu acho que era melhor para fazer outra coisa o olhar meio que vagueio o Cafinha está o Cafinha o Cafinha o Cafinha tem uma preferência com o Cafinha o Cafinha o Cafinha as descrições dos Vatas são termínimas porque assim se você vive numa cultura que é desértica o que você precisa é de Cafinha e a cultura aerovédica no geral desenvolveu-se num ambiente muito árduo então a constituição que vivia melhor ali era uma constituição Kafa ok namastê.thiago.com tudo o que você precisa para bem viver